Galera, hoje eu tô passando por aqui pra contar uma história do dia mais traumatizante que o gringo, o Russell, teve no Brasil. Vocês vão ouvir o que que aconteceu com ele no Brasil, que ele ficou por muitos dias tendo até uns pesadelos, tá gente? Chegou aqui, contou pra todo mundo no trabalho, contou pra Deus do mundo, porque foi uma experiência muito louca de algo que aconteceu com ele lá. E eu quero dividir isso aqui com vocês, eu vou chamar ele, ele vai sentar aqui e a gente vai conversar sobre esse assunto que aconteceu com o meu marido em 2016 no Brasil. Quando eu levei o gringo pro Brasil pra visitar e conhecer o meu pai. Então galera, pra quem não é inscrito no canal, se inscreva. Pra quem ainda não acionou o sininho, aciona o sininho pra quando os meus vídeos saírem, vocês serem notificados, não ficar pra trás desses vídeos maravilhosos. Lembrando também que eu tenho o meu canal do Instagram, meu canal do Instagram é muito bom, muita coisa boa acontece por lá, coisas maravilhosas. E gente, eu tenho também uma super parceria com a melhor escola de inglês que vocês sabem, que é a Rock Academy. A Rock Academy, gente, é show de bola. Pensa numa escola que assim, ela tem feito a diferença na vida dos brasileiros que estão vindo aqui pros Estados Unidos, tá? Porque a galera tá chegando aqui falando inglês, se comunicando e não tá tendo perrengue nenhum na vida deles mais. Outra coisa também, gente, querem mandar dinheiro pro Brasil, estão aqui nos Estados Unidos, faça, abaixa o aplicativo da SendWave, tá? Preenche tudo certinho lá, se vocês usarem o meu cupom ELIANE15, vocês ainda ganham 15 dólares, ou seja, se você mandar um dólar, a gente vai chegar a 16 dólares lá pra vocês. Tá? Aproveita aí, pega o link, abaixa o aplicativo da SendWave, manda dinheiro pro Brasil, aproveitar que esse dólar tá super alto e faz a diferença no banco brasileiro. Bora lá? Vou chamar o gringo pra gente desenrolar essa história maravilhosa que eu vou contar pra vocês do dia traumatizante na vida do gringo. Bora lá, gente, já tô com o gringo aqui, prontinho pra contar o que que aconteceu, que experiência maluca que foi essa que o meu marido viveu lá no Brasil. Bom, gente, eu e meu marido, a gente foi em 2016 pro Brasil, fazer uma visita muito rápida pro meu pai, e a gente, eu tenho primos e eu tenho uma tia minha que eles moram no Amazonas, entre Rondônia e Amazonas. E eles moram bem lá no sítio mesmo, tá, gente? Quando eu fui lá, meus primos nos receberam muito bem, cuidaram muito bem do gringo, e eles nos convidaram pra gente passar uns dias no sítio da minha tia, Tereza. E foi uma experiência maluca e maravilhosa, por quê? Porque o Ross, gente, ele nunca viveu uma experiência, assim, de ir pra um mato, ir pra um sítio, ir pra uma fazenda. Não sei se vocês sabem, mas aqui nos Estados Unidos isso é bem raro, tem alguns lugares aqui, por mais que tenha fazendas, por mais que tenha sítios aqui, mas eu acho que é mais pra alguns outros estados mais longe, mas não é o que o meu esposo viveu na vida dele, então ele não tem muita experiência com sítio. E a gente foi pra lá e nossos primos nos levou pra passar um final de semana na casa da minha tia, e eles queriam muito, assim, que o Ross tivesse uma super experiência, assim, de tudo que acontece lá no sítio. E foi quando eles resolveram convidar o Ross pra fazer uma viagem até uma fazendinha de porcos, pra poder escolher um porco que seria, na realidade, seria o nosso alimento. Eles queriam mostrar a experiência, na cabeça dos meus primos, eles queriam mostrar uma experiência total de como que é pegar um porco e, é, até, do momento que você pega o porco até o momento que você come o porco. Aí deram uma, uma, deram um dirt bike pro, foi o Ray, baby? Deram uma moto pro Ross, eu e a minha prima, meus primos, a gente foi de carro, e o meu marido foi, é, na moto. Mas, gente, é o seguinte, vou chegar na parte, na hora que chega lá na história do porco, mas, assim, americano, eles não têm, é, acesso nenhum, aqui, por exemplo, se tiver uma fazenda que tenha bicho, eles não têm acesso como que elimina o animal pra poder colocar lá pra vender. O meu marido nunca tinha visto isso. Só que, na realidade, é, ele não tinha muita noção do que que estava acontecendo, entendeu? Então, o que que a gente fez? A gente convidou ele pra gente ver uma fazendinha de porco, tinha um monte de porquinho, deram uma, uma, uma moto pro meu marido, é, de, pilotar, e, naquele barral lá de, de, do Amazonas, e lá vem o gringo atrás. Rrrr, right, baby? You fell, right? Yeah. I went through a big puddle, and, like, it was like, they drove through the puddle, and, like, I followed them, and it was just mud. Foi mesmo, a gente passou por uma poça enorme de lama, e ele tava atrás com a moto, e do jeito que ele foi, ele só escorregou, gente, a gente só viu o gringo ralando naquele, naquela... They love you. Ele falou que nós amamos, que os meus primos amaram, mas foi verdade mesmo. O pessoal focou de rir de ver o gringo ralando os cotovelos no chão lá, com a camotinha, né, com o dirt bike. Gente, foi uma experiência incrível. Foi incrível, a gente, acho que a gente, é, andou, eu acho que uns 20, 30 minutos, a gente de carro, e eles seguindo a gente, e chegamos numa fazendinha. E aí, chegamos lá, o meu primo pede pro Ross escolher um porquinho, né, um pig. E aí, assim, na cabeça do meu marido, é, sem malícia, ele foi lá, e aí tinha aqueles chiqueiros de porco, e tinha um monte de porquinhos recém-nascidos, um porquinho, porquinho um pouquinho maior. E aí, gente, eu aqui, no decorrer do vídeo, eu vou colocar várias fotos, que foram fotos que a gente tirou quando a gente estava lá. E eles pediram pro Ross escolher um porquinho, right, baby, they asked you to choose a pig. Yeah, so, like, you know, we're gonna go get a new pet. Porque na realidade, a gente falou que a gente ia buscar um bichinho de estimação. É, eu já tava pulando essa parte, né, na realidade, a gente falou pra ele, vamos, que a gente ia pegar um bichinho de estimação pra ele, né. E aqui nos Estados Unidos, gente, não sei se vocês sabem, tem muita gente que tem porquinho como um bichinho de estimação. E aí, chegando lá, vamos pegar um porquinho de estimação pro Ross. E o Ross, nossa, quando ele vê aquele monte de porquinho, e cu-de-cu-de daqui, cu-de-cu-de dali, brinca com o porquinho. E aí, ele resolve escolher o porquinho mais lindinho que ele achou. Aí, tá, escolhe o porco, e aí agora vem o trauma do gringo. Baby, quando você escolhe o porquinho, o que aconteceu? Primeiramente, ele achou que ele tava ganhando um novo amigo. Ele pegou o porco mais lindo que ele podia ter visto ali naquele chiqueiro. Então, daí, ele escolheu o porquinho, nós pegamos o porquinho, colocou no carro e levamos de volta pra casa da minha tia. Aí, a gente foi na parte de trás do quintal. Gente, aí ele pegou a marreta. Aí, o Ross, pra que que é essa marreta? O Ross achou que ia construir uma casa pro porquinho. Aí, ele pegou a marreta e sentou na cabeça do porco. O Ross conheceu um amigo, amiguinho, e mataram o amiguinho dele no mesmo dia. Gente, desculpa. Pior que foi verdade. Eles pegaram a faca e pá no... Gente, o Ross ficou assim, ó. Pensa num gringo traumatizado. O gringo ficou traumatizado. Ele, meu Deus, mataram o porquinho. E aí, e o pior que, assim, ele passou um... Ele ficou meio em estado de choque mesmo. Eu acho que ficou assim um tempinho, ele até me procurou. Ele falou assim, mataram o porquinho. Ross falou que quando eles falaram que eles iam trazer ele pra janta, ele falou que achava que o porco ia comer com nós. Não que ele que ia ser a nossa janta. Mas, tá. Gente, deixa eu explicar. Ele nunca tinha visto isso na vida dele. E ele não sabia também que matava porco desse jeito. Assim, na realidade, gente, eu acho que são muito poucos americanos, muito poucos americanos que têm a ideia, assim, de como que, assim, mata-se animais, entendeu? Porque aqui, eles não se preocupam com isso. Aqui, principalmente em Massachusetts, é tudo importado. Vem tudo pronto. Então, assim, principalmente as crianças. As crianças de hoje em dia, os americaninhos de hoje em dia, eles crescem. Eles não param pra pensar como que é matado um bichinho, entendeu? Não é igual a gente que cresce no Brasil vendo tudo que... Por exemplo, a gente vai matar uma galinha, a gente destronca o pescoço da galinha ali na frente da criança. A gente quer matar um porco, mete a cacetada no porco ali na frente de uma criança. Tipo assim, a gente cresce vendo como que funciona, entendeu? Esse tipo de coisa. Aqui não existe isso, gente. Deus me livre. Eu acho que se você matar um porco ou destroncar o pescoço da galinha na frente de uma criança americana, eu acho que a criança... Eu estava falando, gente, tipo, que as crianças aqui não se acostumbram a ver, tipo, que matam animais. Eu só falei, tipo, eu acho que se você pegar um porco e pegar um cacete na frente de uma criança... Vai ficar traumatizado pro resto da vida se você matar um porco com uma facada na frente de uma criança. Então, aqui, gente, não tem muito disso, sabe? Eles não têm muita, assim, é... Claro que depois de ficar adultos investigando como que mata, entendeu? É outra coisa, mas, assim, as crianças aqui, elas não têm muita noção. Então, o Ross, essa experiência pro Ross foi muito traumatizante. E aí, depois que mata o porco, escuta, o que que acontece? Depois que eles mataram o porco, o que eles fizeram, baby? Bom, eles disseram que esse é o seu porco, então você tem que limpar ele. É o seu porco, então... Depois que eles mataram o porco, eles olharam pro Ross, Bom, é o seu porco, agora você tem que limpar. Aí eles ferveram a água e jogaram a água em cima do porco. Aí deram uma faca pro Ross e o Ross rapou o porquinho. Era assim, rapando e a lágrima pingando. Todo mundo dando risada, exceto ele. Muito sentido que aquela faca rapou no porco. Então, eles limparam tudo, cortaram o porquinho em mil pedaços. E aí eles, praticamente, comem o porco, do nariz até o rabo. Aí ele falou que ainda comeram o porco inteiro, do nariz até o rabo. Verdade, gente, você sabe que nós brasileiros, nós comemos tudo, nariz até o rabo. E vou fazer uma pergunta aqui pra vocês, que foi uma coisa também que ele odiou no porco. Ele adorou a carne de porco depois. Depois de a gente conversar, chamar aí no cantinho, explicar que é assim que funciona. Ele deu uma calmada, ele também não queria passar mais vergonha, que já tinha até, né? Então, ele viveu o momento, tá? Ele curtiu, ele começou a participar da parte... Ele gosta muito de pururuca, né? Que vocês falam, que é a pork belly, que é o torresmo. Então, fritaram o torresmo. Então, tipo assim, ele tentou viver o momento. Mas teve uma coisa do porco que ele odiou. Baby, what is the worst thing from the pig that you hated? Chorizo. Gente, ele odiou chorizo. Aí, escuta isso, listen to this. Aí, a gente deu pra... Ele não queria comer de jeito nenhum. Minha tia limpou a tripa, ferveu a tripa, cuidou da tripa lá. E coloca o trem lá dentro e assa e dá pra ele. Quando ele pega e come o pedaço de... O primeiro pedacinho do chorizo, o primeiro quase vomitou. Ele passou muito mal. E aí, ele vai falar pra vocês o gosto de que que tinha. Baby, what the chorizo tasted? Merda de porco. Merda de porco. Gente, ele ficou assim, isso é merda pura. Mas não é, não. Ele falou assim, isso tem muito gosto. Eu comi um pouco. Todo mundo comi um pouco. Todo mundo comi um pouco. Todo mundo comi um pouco. Eu era o único que não comi um pouco. Ele tá falando assim que todo mundo comeu muito chorizo, que é verdade. Todo mundo comeu bastante. Ele só comeu um pedacinho. Todos nós passamos bastante mal. Deu bastante diarreia, principalmente em mim, na minha irmã. A gente passou um dia bem interessante. Mas eu acho que também, porque é tudo muito fresco. Tudo lá feito na hora, aquela coisa toda. Então, eu acho assim que o nosso corpo não estava muito acostumado. E até mesmo a parte da tripa, o chorizo, aquela coisa lá da toda. Eu gosto muito, a minha irmã é apaixonada, porque a gente cresceu na roça, a gente cresceu no sítio, vendo essas coisas e comendo essas coisas. Então, pra nós foi muito gostoso. Mas o meu marido, a primeira mordida que deu, ele já deu ânsia de vômito. Ele achou horrível. E começou a falar que tinha gordo de bosta, gordo de bosta, que gerava bosta. E aí, nós ensinamos a falar merda de porco. Então, agora você falou em churice ali, merda de porco. Não come, não gosta ou odeia. Mas assim, foi a única coisa que ele realmente não gostou no porco. E assim, gente, comemos, foi um dia maravilhoso, foi um final de semana maravilhoso. Ele teve várias experiências no sítio da minha tia. Ele viu, ouviu muitas coisas assim que ele nunca... Diz ele que ele nunca tinha visto nem em televisão, entendeu? Porque eu digo assim que nós que moramos na roça, principalmente no interior de Rondônia, do Amazonas... Vocês sabem, gente, que é tudo muito simples, tudo muito natural, tudo muito lá feitinho na hora. E essa foi uma experiência que ele nunca, nunca na vida dele havia vivido isso. So, but anyway, vou pedir pra ele se ele tem alguma coisa que ele gostaria de falar pra vocês antes de eu encerrar meu vídeo, gente. Porque essa foi uma história muito interessante. Eu vou colocar várias fotinhas e vídeos aí pra vocês darem uma olhadinha. Então, primeiro, ele gostaria de dizer obrigado pra minha tia e meu tio. Minha tia Tereza e minha tia Genor. Porque ele falou que uma das melhores coisas que aconteceu pra ele foi ter herido na casa dos meus tios. Ele falou que acha que essa foi a experiência que fez com que ele realmente caísse de amores pelo Brasil, foi ter vivido aquela experiência. Ele também quer dizer um oi pra um outro primo meu que eu tenho, chamado Ilson. Vanderson. É, Vanderson, que é o irmão dele. Cecília. Cecília. Sua irmã. O que é o seu nome? Minha irmã. Eu confundi, mas eu não tenho uma irmã chamada Cecília. Cecília. Célia. Célia. É a minha irmã do Paraná que tava lá junto com a gente. É a minha irmã Célia. E ele falou que a próxima vez que ele voltar pro Brasil, ele quer ir lá de novo e ele quer viver essa experiência tudo de novo. Right? Gente, eu digo assim, que foi muito traumatizante porque ele nunca tinha visto algo daquele jeito. Só que, gente, meu marido não é uma criança e meu marido sabe que de uma certa forma ou de outra, ele sabe que existe um meio de matar os animais. É porque como foi na frente dele daquele jeito, naquela situação, ele não tava esperando, entendeu? Mas foi algo que, assim, tudo que aconteceu lá, tudo que a gente viveu e todo o carinho, o amor, o respeito, o cuidado que a minha família teve comigo, com a minha tia, com os meus tios, meus primos. Como eles cuidaram da gente, como eles tentaram proporcionar pro Ross a melhor experiência lá dentro do sítio. Caracas, foi muito válido. Então, família, muito obrigada. Gente, então, essa é a nossa história de como o Ross passou. E ele veio pra cá, gente, virava um bichinho, tinha uns pesadelos. Eu perguntava o que que era, era quando ele sonhava dando uma marretada na cabeça do porco. Ele ficou um bom tempinho, assim, pensando naquela morte do porco. Mas deu tudo certo e já passou. E hoje, tenho certeza que se a gente voltar lá, vai acontecer de novo e hoje já não vai mais ser tão traumatizante. Vou colocar aí algumas fotinhos, alguns vídeos pra vocês, pra vocês verem esse momento que foi muito único na vida do Very Unique Moment in Your Life. Muito único na vida do Ross. Então, gente, muito obrigada pra todo mundo que assistiu o vídeo. Grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Bye, guys! Bye, guys!